Oi pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês, neste vídeo, como fazer um pote, colocar água, pote de agila. Fica com o vídeo. 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 Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Até o próximo vídeo. Fica com o vídeo. Fica com o vídeo. Fica com o vídeo.